CBM Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC, Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Chegou a hora da gente falar de gastronomia, na verdade, chegou a hora da gente falar de uma comitiva, de um evento grandioso que vai acontecer aqui na capital de Mato Grosso do Sul nos dias 16, 17, 18 de agosto. Eu estou falando da comitiva dos chefes 2019, mas para falar sobre esse evento, a gente convidou o Rodrigo Borges, ele que é um dos coordenadores desse evento junto com a DD Sesco. Rodrigo, no meu lugar eu quero agradecer a sua gentileza de aceitar o convite, vim aqui falar sobre um evento de magnitude importante para a nossa capital. Bom dia. Bom dia, Otávio. Eu que agradeço, em nome da DD e do comitiva, o espaço que a CBN vem abrindo e abriu para o comitiva nessa edição. E vamos falar de gastronomia, né? Cara, não se fala em outra coisa, a comitiva dos chefes se torna aí uma marca forte, as pessoas querem saber como é que isso vai funcionar, como é que elas vão poder participar. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, é a segunda edição, e é uma segunda edição que chega com novidades importantes. Isso, em 2019 a gente veio com a segunda edição, que teve uma reformulação da primeira. A primeira a gente atuou mais com a parte gastronômica mesmo, com as aulas e shows. Com o laboratório, né? Isso. Deu certo, agora vamos atender aos pedidos. Muita gente deve ter sugerido, aumenta, amplia, e essa ampliação o que vocês vão implementar agora? Isso aí, a gente deu uma reformulada para a segunda edição. Então, esse ano a gente implementou toda a cadeia gastronômica, né? Então, quem for ao comitiva vai ter a oportunidade de ter aulas e shows, assistir uma oficina de cerâmica, shows culturais, a parte do orgânico a gente trouxe para dentro do evento também, de pequenos produtores. Você vai encontrar a senhorinha lá da ribeirinha que traz a geléia da laranjinha que o Paco come. Então, mais ou menos, é por aí que o comitivo abrange 2019. Só para lembrar, quem é pescador sabe o que significa. Quem é pescador sabe. Eu falava agora há pouco com o doutor André Varela aqui sobre o comportamento. Quando você fala em aula show, quando você fala em gastronomia, e uma diversidade, um volume muito grande, é um ambiente extremamente agradável. É, a gastronomia, ela vem crescendo, né? Não vou nem falar que é tendência, porque já é realidade, né? Gastronomia, cultura e Campo Grande precisava, né? De um festival dessa magnitude. E 2019, eu acho que tem tudo para ser um evento maravilhoso, né? Que com cinema, voltaram para a gastronomia regional, difundindo esses ingredientes regionais que a gente tem vários. e todo restaurante que está lá dentro, ele tem que incluir na receita, mostrar um prato para o festival. Específico, exclusivo. Específico. Pós isso, ele vai ficar um ano com esse prato no restaurante dele. Uau! Então... Isso movimenta uma cadeia, Rodrigo. Movimenta uma cadeia. Essa é a intenção do comitivo dos chefes, né? Movimentar toda a cadeia, aproximar o chefe, o restaurante, do pequeno produtor, para tirar um pouco esse intermediário, para inflacionar. Então, assim, é apresentar e movimentar essa cadeia realmente de produto até a ponta final, né? A capital de Mato Grosso do Sul vai completar agora 120 anos. É uma cidade nova em se tratando de país, enfim, é um município novo. E também está no processo ainda de identificação e de construção de sua própria cultura, gastronômica principalmente. A capital do Sobá, como Campo Grande ficou conhecida até nos dias atuais, é claro, é um título importante. E todo mundo que gosta, que come, que curte gastronomia regional e local, come o Sobá. Mas um evento como esse também desperta para a possibilidade de dizer o seguinte, olha, o Mato Grosso do Sul é isso tudo aqui, ó. Sim, é... Eu acho que, assim, é... O comitivo, ele traz essa questão mesmo regional. A gente colocou isso como bem emblemático e... Para fortalecer mesmo, né? Essa cultura regional nossa, o ingrediente regional, os chefes envolvidos. Nós estamos trazendo o chefe da Paraíba, que tem lá já a sua cultura, né? Seus pratos, para dar as aulas shows aqui. Chefe da Espanha. Então, a gente quis mesmo... Comitivo dos chefes. O nome já começa por aí, né? Então, o pessoal que trazia, né? Nas estradas, o gado do Pantanal, né? Então, a gente quis fazer o nome comitivo dos chefes, virar realidade nos ingredientes e fortalecer realmente a cultura, os sabores, os profissionais regionais. Experiências gastronômicas. Experiência realmente. Nós vamos viver no comitivo dos chefes de 2019 uma experiência gastronômica. Rodrigo, você é diretor da Start, estandes e eventos. Ou seja, uma estrutura pensada, imagino eu. Esse evento, eu só vou aqui dizer... Ele vai acontecer lá na Plataforma Cultural, na Esplanada Ferroviária, na região central de Campo Grande. E vocês esperam receber aí 10 mil pessoas, pelo menos em três dias. Ou mais, até. Ou mais. É um evento que não paga, não cobra para entrar, né? É gratuito. É gratuito. Então, 16, 17, 18 de agosto. São três dias de evento. Então, a pessoa pode entrar no site, se inscreve para as aulas. Qual que é o site? O site é www.comitivadoeschefes.com.br Quando o Google é comitivo dos chefes de 2019, está tudo lá. Isso. As informações estão no site. É entrar, se inscrever para as aulas, para as oficinas de cerâmica. Não paga nada. Então, fora isso, a gente vai ter o... Inclusive, já encerrou as inscrições, mas vai ter os chefes amadores. O churrasqueiro amador. Então, a gente veio com bastante novidade em 2019. É para envolver mesmo a grande confraternização amante da gastronomia. Quantos chefes, quantos restaurantes, quantas atividades estão programando para esse evento? Para as aulas e shows, na média de 15 a 20 chefes. 20 a 30 restaurantes no corredor gastronômico. De duas a três, ceramista. Ceramista de São Paulo vindo fazer oficina de cerâmica. Oficina de cerâmica. É só entrar no site, fazer a sua inscrição, por causa do número de pessoas. E assiste as aulas, assiste cinema de gastronomia. Vai ter uma sala de cinema maravilhosa lá. Então, tem para tudo. Para todos e... Você está na coordenação, na estrutura. Mas a Dede Sesco, ela vai cuidar mais dessa parte operacional mesmo. Ou seja, da gastronomia. Isso está com as mãos de quem manja mais que nós. É, a parte de gastronomia. A Dede Sesco domina o assunto. É uma grande parceira. Desde o primeiro. Então, eu não vou nem aprofundar muito na parte gastronômica. É para a gente não errar na pitada, né? A gente acaba errando no sal. A gente fica mais na parte estrutural mesmo. Na parte de projetos. Que aí a gente domina mais o assunto. Valeu, Rodrigo. É só o começo. Esse é o primeiro bate-papo nosso aqui. A CBN é parceira do Comitivo dos Chefes. Nós vamos estar falando muito mais, promovendo muito mais um evento dessa natureza. A Campo Grande é uma capital que merece, precisa e agradece. Eu acredito que é um evento que, primeiro, para você colocar isso no papel. E depois, para tirar isso do papel, precisa de apoio. Precisa das pessoas compreendendo a importância de um evento dessa natureza. Porque oportuniza a integração acima de tudo. Como é um evento gratuito, sem apoio e sem alguns patrocínios, a gente não consegue fazer um evento desse tamanho, dessa magnitude. Então, é muito importante o apoio. Esse ano, a gente foi contemplado pelo FIMIC. A Fundação de Cultura do Município também apoiou. A Prefeitura Municipal de Campo Grande. Então, a gente quer agradecer que a gente foi contemplado esse ano. E viabilizou a Comitiva 2019. E a CBN, com esse apoio, abrindo as portas. Eu acho que o Estado, como um todo, tem que apoiar mesmo. Isso, a Fundação de Cultura do Estado também está com a gente apoiando esse ano. Então, todos os apoios viabilizam o projeto. Permitem. Permitem esse projeto. Daqui a pouco, sabe quem é que vai estar aqui? Mel Tamaciro. Mel Tamaciro é a nossa colunista. E, com certeza, também a Mel vai estar reforçando isso. Eu quero te convidar para voltar mais vezes aqui. Vamos, vamos. Convidar a Dede Sesco também para vir falar sobre a Comitiva dos Chefes aqui na CBN. E, claro, durante, nesse período, até no dia 16 de agosto, é o mês que vem, a gente vai estar aqui dando dica para você, que está acompanhando a CBN, no nosso site. Claro, entra também no site da Comitiva dos Chefes 2019. Eu conversei aqui com o Rodrigo Borges. Primeiro, desejar sucesso, mais sucesso ainda nesse evento. Você manja de cozinha também ou só de estrutura e projeto? Só para a gente saber. Um amante da culinária e da gastronomia. Gosto de fazer, gosto de tentar, mas na área amadora ainda. Então, faz um favor para nós. Inscreve eu e você lá para a gente poder fazer os cursos. Vamos lá assistir as aulas e, quem sabe, meter a mão na massa também. Legal, Rodrigo. Volte mais às vezes. Obrigado. Obrigado. Conversei aqui com o Rodrigo Borges, que está coordenando, junto com a DD Sesco, a Comitiva dos Chefes 2019, evento que acontece em agosto, agora, no dia 16, 17 e 18 de agosto. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande, com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. O que é o plano. O que é o plano. O que é o plano. Obrigado.